Sejam muito bem-vindos ao canal. Como nem toda a gente pode ter aquários grandes em casa, nem toda a gente pode ter um aquário de 100, 200, 300 litros ou até mais, muita gente tem apenas um espaço mais reduzido, eu hoje trago aqui alguns peixes que podemos manter em aquários um pouco mais pequenos. Trago aqui 5 peixes, não tenho uma ordem específica, mas trago aqui 5 peixes para quem tem menos espaço ponderar, talvez possa ser um destes o peixe ideal. Em primeiro lugar temos o peixe beta. O peixe beta é talvez um dos peixes mais famosos do mundo, são peixes que no caso de serem machos são extremamente agressivos, portanto se quiserem ter um peixe beta macho, o que eu aconselho é que tenham apenas uma unidade no aquário, tenham o peixe sozinho, porque senão se juntarem vários peixes machos, eles vão brigar e muito provavelmente vão se matar uns aos outros. Se forem fêmeas, aí já poderão ter juntas desde que exista espaço suficiente para elas não se sentirem demasiado apertadas e começarem a brigar. É um peixe que aguenta uma temperatura relativamente alta, estamos a falar de uma temperatura de 22 a 30 graus centígrados, e a nível de pH, um pH ali a rondar entre os 6.5 e os 7.5. Desde que ande dentro disso, não tem qualquer tipo de problema. A nível de dimensões, vai depender também da linhagem, digamos assim, mas poderá eventualmente chegar até aos 7 centímetros. Em segundo lugar temos o tetra-hémbar. O tetra-hémbar é um peixe bastante pacífico, gosta de nadar em conjunto com outros elementos da mesma espécie, portanto dentro do vosso aquário tem de ter sempre mais elementos, não podem ter este peixe sozinho. A nível de coloração, é uma coloração meio alaranjada, daí também o seu nome, embar, que quer dizer a brasa em português, foi a sua coloração que deu origem então ao seu nome. É um peixe que a nível de temperatura, tem ali uma margem, uma janela de temperatura relativamente grande, estamos a falar de uma temperatura entre os 20 e os 28 graus centígrados. A nível de pH, estamos a falar de uma janela entre os 6.0 e os 7.0, portanto um pH ácido, e como é habitual, quando um peixe é só de pH ácido, a dureza também é mais baixa. Portanto, convém manter este peixe numa dureza ali entre os 50 e os 180 de TDS. A nível de dimensão, é um peixe que é adulto, não vai passar os 3 centímetros, portanto estamos a falar de um peixe que ficará sempre pequeno. Em terceiro lugar temos a Rasbora Galaxy. A Rasbora Galaxy é um dos meus peixes preferidos, é um peixinho muito engraçado, um peixinho pequenino, que tem uma coloração muito, muito bonita. Lembrando que aqui, tal como em grande parte dos peixes, os machos têm uma coloração mais intensa que as fêmeas. São também peixes que gostam de nadar em conjunto com outros elementos da mesma espécie, portanto já sabem, se adquirirem este tipo de peixe, têm de adquirir mais que um, 4, 5, 6, será o mínimo para manter estes peixes. A nível de temperatura, aguenta também uma janela de temperatura relativamente grande. Estamos a falar de uma janela entre os 18 e os 28 graus centígrados. A nível de pH, tanto aguenta pH ácido como alcalino, portanto entre os 6.0 e os 8.0 vocês não vão ter qualquer tipo de problema. A nível de dureza, também não se precisam de preocupar com isso. E quando vamos aqui então agora para o tamanho, como eu tinha dito, são peixes que crescem muito pouco, em adultos chegam até aos 2 centímetros. Portanto são peixinhos realmente muito pequenos. Em quarto lugar, passamos então para o Goopy. No caso, Goopy Handler. Porquê é que eu escolho aqui o Goopy Handler e não o Goopy normal? Porque o Goopy Handler é um peixinho mais pequenino. O Goopy tem tendência a crescer até os seus 5 centímetros, por exemplo, enquanto aqui o Goopy Handler fica-se pelos dois. Mais ou menos do tamanho da Rasbora Galaxy. Tal como os outros Goopies um pouco maiores, são peixes extremamente pacíficos, têm uma coloração bastante engraçada, e têm uma particularidade em relação aos outros. É que eles são extremamente fáceis de procriar. Portanto, se vocês tiverem machos e fêmeas no mesmo aquário, tenham muita atenção, porque rapidamente eles vão lutar o aquário de filhos. Portanto, convém ter também atenção a essa questão, porque quando vocês derem conta, já não conseguem controlar então a quantidade de peixes dentro do vosso aquário. A nível de temperatura, estamos a falar de uma janela de temperatura ali entre os 20 e os 28 graus centígrados. A nível de pH, preferem um pH alcalino, portanto um pH a rondar entre os 7.0 e os 7.8. E a nível de dureza da água, na minha opinião é indiferente, porque eles aguentam basicamente qualquer dureza. Em quinto lugar, temos então a rásbora mosquito. Tal como o anterior, é um peixe muito pacífico. Gosta de viver em grupo, portanto, é mais um peixe que convém ter vários elementos da mesma espécie. Por isso, já sabem, quando forem à loja comprar, se forem à loja comprar, adquiram várias unidades, porque eles não gostam de estar sozinhos. E nós queremos os peixes para eles se sentirem bem, e não para nos fazer crescer o ego. Por isso, quando vocês forem comprar então um peixinho destes, não comprem apenas um, comprem pelo menos uns 4, 5, no mínimo, para que eles consigam ter um comportamento dito normal. A nível de temperatura, este peixe já requer uma temperatura um pouco mais alta que os restantes. Estamos a falar ali de uma temperatura entre os 24 e os 28 graus. A nível de pH, é um peixe de pH ácido. Estamos a falar de uma janela de pH ali entre os 6.0 e os 7.0. A nível de dureza, a maioria dos catálogos dizem que é indiferente, eles aguentam qualquer dureza. Eu, na minha opinião, não deixaria passar ali dos 200 de TDS, porque habitualmente este tipo de peixe gosta de uma dureza da água mais baixa. Portanto, não deixem passar a nível de TDS dos 200. E o seu tamanho em adulto. Pode chegar então aos 3 centímetros, embora que o normal seja ali nos 2, 2,5. Esse será o tamanho normal de crescimento destes peixes. Espero que tenham gostado do vídeo. Dei aqui 5 exemplos de alguns peixes que vocês podem ter em aquários com um pouco menos de litragem. Como tinha dito no início, nem toda a gente tem a possibilidade de ter em casa um aquário com 200 litros. Por isso, existem aquários mais pequenos. E para evitar de se continuar a ver as pessoas a colocarem peixes grandes em aquários muito pequenos, eu dou aqui então 5 opções para vocês colocarem em aquários mais pequenos. Quero só fazer aqui uma salvaguarda. Destes 5 peixes que eu apresentei, o peixe peta é o único peixe que convém manter num aquário sozinho. Todos os outros convém manter em grupo 4, 5, 6 elementos, ou até mais, se o aquário tiver espaço para isso. Mas, todos os outros convém manter em conjunto. O peixe peta é exatamente o contrário. Convém então manter sozinho para evitar brigas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam, subscrevam o canal. Há vídeo novo todas as semanas. Fiquem bem e até à próxima.